Poco X5 Pro ou Samsung Galaxy M52, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Poco X5 Pro como no Galaxy M52, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Poco X5 Pro pesa 181 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Já o Galaxy M52 pesa 173 gramas e tem 7,4 milímetros de espessura. Referente à tela O Poco X5 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Já o Galaxy M52 vem com uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 393 ppi. Referente às câmeras No Poco X5 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já no Galaxy M52, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 5 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, o Poco X5 Pro vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, tanto no Poco X5 Pro, como no Samsung Galaxy M52, em ambos os celulares você vai encontrar o processador Snapdragon 778G, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X5 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco X5 Pro, ou Samsung Galaxy M52? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.